Filhão, quem rasgou o peixinho? O Neto. Quem? O Neto. O Neto? O Neto rasgou? Sim, sim. Sim, sim? Ei, Neto, não pode rasgar o peixinho, né? Olha só que dó do peixinho. Foi o Neto, filhão? Foi o Neto? Quem rasgou esse aqui também? Esse aqui, ó. Quem rasgou? O polvo. Quem rasgou o polvo? O Eto. O Eto também? Foi o Eto? O peixe. Ai, Eto. O peixe. Ai, o peixe. Carinho no peixe, isso mesmo. Fala pro Neto, tem que fazer carinho no peixe, dar beijinho, isso mesmo. Ei, Neto. Isso. Isso. Ovinho. Foi muito bem.